Bom pessoal, acabei de chegar em casa, bem cansada, vou finalizar esse vídeo aqui para vocês, porque agora eu vou começar outro vídeo, eu vou começar a fazer mais o degrau da escada, como não sei no outro vídeo, eu fiz esses dois aqui, porque eu estou vindo de lá para cá, né, descendo, aí eu fiz esses dois, e agora eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos mais dois, ou os quatro logo de uma vez, daí só fica esse espaço aqui, ó. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês, e espero que vocês tenham gostado, se gostou não se esqueça de avaliar com aquele like, e um beijo, e até o próximo vídeo. Bom pessoal, como eu falei, eu ia terminar aqui o piso, né, dos degraus que faltavam, os degraus que faltavam, esse espaço aqui, ó, os pés todos cheios de massa, a mão, né, mas graças a Deus eu terminei, concluí aqui o que estava faltando, aí vai mostrando aqui, ó, essa aqui é a parte da entrada do portão, ó, terminei tudo, isso aqui, ó, é pintura que eu fiz, tá, depois eu vou tirar, vou passar outra tinta, quando eu tiver dinheiro para poder comprar outra tinta, aí eu vou estar tirando isso aqui, vou pintar de outra cor, mas por enquanto vai ficar assim, aí eu piso, ó, de caquinho, que eu estava colocando, acabei de concluir, faltava um, dois, três, quatro, faltava quatro degraus para terminar, aí eu fui fazer a caminhada hoje, aí voltei para casa, e resolvi terminar, porque eu sou uma pessoa determinada, eu não gosto de deixar nada para trás, se eu começo, eu tenho que terminar, né, eu cresci assim, aprendi assim, e é assim que eu vou ser até morrer, né, então foi isso, terminei os degraus, ó, mais um degrau, concluído, ó, olha, tudo feito com caquinho, sobra de piso, que foi ganhado, eu ganhei, aí eu mesma resolvi fazer, ó, esses aqui são os dois degraus que eu já havia feito, né, tanto que ele já está limpinho, já está seco, e daqui para cima foi um pedaço que eu fiz todo, ó, que é com outro piso, branco, agora esse aqui da escada é um, uma sobra de piso que eu ganhei, antiterrapante, então não tem perigo de pôr uma escada, aí por isso que eu coloquei esse, e foi isso, ó, vou fazer um tour aqui do espaço do bem cansado hoje, porque eu vou fazer caminhada, fiz uma caminhada hoje de uma hora e meia, mas, mesmo assim cansada, eu resolvi terminar, né, porque essa aqui foi uma etapa, aí mais para frente, quando eu conseguir comprar uma argamassa, aí eu vou estar fazendo aqui, ó, essa lateral aqui da escada, assim, ó, de caquinho também, mas por enquanto ficou assim, ó, está ótimo, eu vou subir até lá em cima, vou mostrar para vocês, ó, aqui o fiscal, ó, não é fiscal que você está vigiando aqui o serviço, está confiscando para ver se ficou bom, né, até quando eu vou colocar piso, esse gato está atrás de mim, mas é bom, acabou se tornando meu companheiro aqui em casa, e daqui para trás, ó, só para vocês verem, ó, como... Agora, sem terra, né, dá licença, rapaz, sem terra, né, é com sobra de material, caquinho, mas, ó, como vocês podem ver, ó, aqui tem o tênis do Bruno, que nem o tênis ele tira do lugar, né, aqui é uma extensão que eu estava usando, então ficou assim, ó, como vocês podem ver, né, agora acabou a terra do quintal, né, agora se eu quiser eu só farro, se eu quiser eu lavo, então, a casa vai parar mais limpa agora. Aqui é a vassoura e o rodo que eu estava usando lá embaixo, né, deixa eu tirar daqui, então é isso, ficou essa aqui a visão, ó, a visão geral agora da minha, a entrada da minha casa, ó, ficou assim, aquele degrau aqui embaixo aqui, ó, está mais escuro, ó, esses dois aqui estão mais claros, aqueles, daqui para baixo, ó, está mais escuro, porque como eu terminei agora, eu dei uma limpada, então eu não vou poder estar lavando agora, tá? Talvez amanhã ou depois, eu acho que eu já posso estar jogando uma água, vai depender de como o tempo tiver, se tiver calor, acho que amanhã eu já consigo jogar uma água, para poder limpar direito, mas ficou assim, ali embaixo ali é uma lata e um balde que está com o resto de cimento, aquela planta ali que eu vou precisar trocar de vaso para eu poder desocupar a escada, mas a visão foi essa, ó, eu mesma que fiz, estou cansada, sim, né, não posso negar, estou cansada, sim, mas muito orgulhosa do que eu consegui fazer, eu mesma. Agora eu vou entrar para dentro, vou tomar um banho, e eu ainda vou ver se eu consigo fazer um pão de minuto ali, aí eu mostro para vocês, para eu poder estar tomando um café da tarde, e sentar um pouquinho para poder descansar, né, porque eu mereço. Então, bora lá comigo. Olha, pessoal, eu mostrando meus dotes culinários, né, eu tentei de fazer um pão, tá, só que esse pão aqui é com fermento de bolo, tá, ele não é com fermento próprio para pão, o que no caso seria o fermento biológico, né, isso aqui é com fermento químico, que é o para bolo. Aí, acabei de tirar do forno, aí eu vou cortar um pedaço aqui, só para ver se ele ficou bom. Gente, olha que coisa linda, ó. Bem fofinho, e deu certo, né, pão caseiro de minuto, porque foi 35 minutos para assar esse pão. Então, receita básica, básica, tá, ó, bem fofinho. Cortar outra fatia aqui para vocês verem. Ó, está bem macio para cortar, ó. Tá quente ainda, eu acabei de tirar do forno, mas olha que maravilha, ó. Aqui onde a gente mora é bem afastado, né, de supermercado, tem um mercadinho de bairro, mas as coisas aqui são bem carinhas, então nada melhor do que a gente aprender a fazer em casa, para poder estar tomando um café da manhã, ou até mesmo um café da tarde, que é uma receita bem básica, bem pouquinho. Eu vou fazer um vídeo gravando para vocês a receita, como é, bem simplesinho, tá, bem básica a receita. Eu vou tirar um pedacinho aqui, para mim poder experimentar. Eu vou esperar ele esfriar, para eu poder tomar café. Ó, bem fofinho, ó, com fermento de pão. Não, perdão, com fermento de bolo. Gente, muito bom. Se você gostou, deixe seu like e um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.